Grande final, semana de vela em Ilhabela chega ao fim, evento é considerado o mais importante da modalidade na América Latina. No estúdio, o secretário de turismo de Ilhabela, Ricardo Fazini, fala como foi este mês de julho, onde ele recebeu milhares de turistas. Em Taubaté, a Zona Azul estará de volta, o edital de licitação foi lançado esta semana, o estacionamento rotativo deve ser implantado no início do ano que vem. Você vai conhecer a escola de atletas, que terá novas oportunidades para estudantes da rede municipal de ensino em Taubaté no próximo mês. E claro, as dicas para você aproveitar o seu final de semana. Fique com a gente, o Bande Cidade deste sábado está no ar. Boa noite para você, chegamos cheios de saudade, hoje é o último Bande Cidade ao vivo do litoral norte, direto de Ilhabela, essa cidade que nos recebeu com muito carinho. Imagens ao vivo do Race Village, onde daqui a pouco acontece a grande festa de premiação da Semana de Vela aqui em Ilhabela. Nos últimos dias, o arquipélago recebeu mais de 100 embarcações que coloriram o mar do litoral norte. Mas além da competição, os participantes também contribuíram com a natureza. Os velejadores foram convidados a participar de uma regata ecológica. Tudo para conscientizar a população sobre o descarte ilegal de lixo. Velejadores do mundo inteiro participaram da Semana de Vela de Ilhabela, a maior competição náutica da América Latina. A concentração foi no Yacht Club. Daqui partiram os veleiros que disputaram mais de 100 regatas. Cerca de 4 mil pessoas assistiram a competição, que deu outras cores a uma das mais belas paisagens da costa brasileira. Aqui é onde tudo acontece. Aqui o pessoal embarca para fazer as regatas, aqui no Yacht Club de Ilhabela. E o evento, a 45ª Semana de Vela de Ilhabela, é o maior evento de vela da América Latina. É um evento que mobiliza toda a comunidade de vela, mobiliza também o turismo aqui na Ilhabela e faz com que a gente tenha essa festa. Essa festa maravilhosa de vela aqui nesta semana, na 45ª Semana de Vela de Ilhabela. 120 embarcações disputaram o título em 8 categorias. O Conquest concorreu na classe HPE para barcos de até 25 pés. Juntos há 4 anos, eles terminaram em 4º lugar a Semana de Vela de 2017. Resultado que esperam, no mínimo, repetir agora. Vamos colocar uma meta para poder conseguir, sei lá, de repente o 2º lugar, 1º lugar. Se der chance, né? Se der chance, não pode bobear, não. Este ano, além da briga pelo título, os vilejadores também foram convidados a participar de uma regata ecológica. As embarcações foram para o mar, mas não houve disputa. Todos se uniram em prol do meio ambiente. E acredite, neste cenário paradisíaco, há muito lixo manchando a paisagem. As fotos mostram o resultado dos mutirões realizados há décadas e que terminam sempre de forma surpreendente. Coisas inusitadas, eu vou te falar coisas que eu encontrei recentemente e que ninguém acredita. Encontrei um aparelho de televisão, uma TV, 29 polegadas, boiando. Encontrei outro dia um monitor de TV boiando. Então, mesa de boteco boiando, isopor boiando, coisas assim do arco da velha. E o mais comum são garrafas pet, sacolinhas de plástico, canudinho, copo plástico que tinha que ser abolido, de ser utilizado em áreas de litoral, porque vai tudo para o mar. Um atentado também contra as baleias jubarte. Nos últimos dois anos, cerca de 70 já foram vistas por aqui. Na exposição está o registro fotográfico da passagem delas por Ilhabela, no dia 21 de junho. A questão do lixo que é lançado diretamente no mar ou indiretamente através de enxurradas e através dos rios, impacta não só as baleias, mas golfinhos, tartarugas. Está entrando na cadeia alimentar, inclusive as pessoas que comem peixe estão comendo peixes com partículas de plástico. Então a atenção para o lixo que vem parar no mar é fundamental. É necessário essa mudança de hábito de uso principalmente de descartáveis plásticos. Que cenas impressionantes, hein? Uma pena essa quantidade de lixo, né? Para fazer um balanço do que foi essa semana de vela e do mês de julho, que definitivamente se tornou um novo mês de temporada em Ilhabela, a gente recebe aqui no estúdio, na nossa casa de praia, nesse último Bande Cidade, Ricardo Fazende, secretário de Turismo. Bem-vindo, Ricardo, aqui ao Bande Cidade. Fazer um balanço, então, dessa semana de vela aqui em Ilhabela. 120 embarcações, quase mil velejadores, cidade movimentada. Como é que foi esse mês de julho aqui em Ilhabela? Foi excepcional. Além das expectativas, né? A gente completou o mês de julho com mais de 100 mil visitantes, contribuindo com a cidade aí com cerca de 150 milhões de reais, gerando na economia da cidade, né? Nesse espaço do Race Village, recebemos mais de 70 mil pessoas que frequentaram aqui, que puderam interagir entre velejadores, comunidade, turistas, assistindo às regatas, presenciando shows, palestras. Foi realmente fenomenal. Foi um ano de recordes em números para a Prefeitura, Ricardo, desde a implantação do Race Village, quer dizer, mostrou que deu resultado, que as pessoas reconheceram esse esforço e esse planejamento da Prefeitura para trazer também as competições aqui para o centro, para a Vila História. Foi premissa dessa administração tirar a regata ali dentro do Iat Clube da Vela, que é parceiro do evento, é importante mencionar, é importante estrutura náutica que a gente tem aqui, empregadora, mas trazer para fora do Iat Clube, para que possa movimentar a cidade inteira e trazer para todos aqui que vêm, a cidade que frequenta aqui, o que acontece na semana de vela, né? A gente teve números absurdos, realmente, em relação à época do ano, temos o mês de inverno, no destino de sol e praia, com 95% de ocupação nessa época, nessa semana agora, 80% de ocupação na média do mês, realmente foi surpreendente. Agora, para os próximos anos, Fazini, muda um pouco também o planejamento da Prefeitura com relação a esse mês de julho, né? Era um mês de baixa temporada para vocês, agora o clima ajudou bastante, as pessoas vieram para cá nesse mês de julho, vai mudar estrategicamente o planejamento da Prefeitura para o mês que vem, para o ano que vem? É claro, a gente tem que se preparar melhor para poder ter alguns gargalos que a gente enfrenta em relação à mobilidade e tudo, mas é importante que, essa é a nossa meta, manter essa época de baixa com uma ocupação boa, né? Não só agora em julho, mas também toda a época de mais baixa sazonal, com os eventos que a Prefeitura promove, para poder movimentar a economia e fazer com que o empregador tenha mais tranquilidade no seu negócio. Agora, pela primeira vez em quase, em mais de quatro décadas de jogos regionais, os jogos regionais foram sediados em duas cidades, aqui em Lhabela e também em São Sebastião, e já tem uma boa notícia, né, Fazini? Tem uma boa notícia, né? Na verdade, assim, a gente parabeniza muito a Secretaria de Esportes, porque eles tiveram uma capacidade tremenda de não só trabalhar a parte técnica da Semana de Vela de Lhabela, junto com o Yacht Club Lhabela, mas também administrar os jogos regionais em conjunto com São Sebastião, em dois grandes eventos simultâneos. E graças a esse sucesso da Semana de Vela dos Jogos Regionais, o governo do estado já está anunciando que os próximos jogos regionais do ano que vem serão feitos da mesma maneira com a parceria entre São Sebastião e Lhabela. E para a gente encerrar, Fazini, não para as atividades aqui, né, tem muita coisa acontecendo, festivais gastronômicos já programados aí para os próximos meses, né? Não para, a gente tem na semana que vem já o Festival da Tainha, que acontece na Praia Grande, são três dias de evento, desse pescado agora que aparece com fartura, né? E em seguida temos o Mês do Camarão, na verdade, o Festival do Camarão, que vai ser feito no novo modelo, né? Um boulevard gastronômico com mais atrações, com mais interatividade também, para que a população possa frequentar todo o centro da cidade. E o festival acontece não só aqui, mas também em todos os restaurantes, com chefes assinando menus em vários restaurantes. É bacana para a população e também para o turista que pode conhecer a identidade caissara, os costumes, a cultura, os sabores? É bacana para a população, é bacana para o turista, é muito importante para o empregador aqui, porque promove uma capacitação dos seus empregados e a gente consegue elevar o nível gastronômico da cidade. Eu conversei com o Ricardo Fazini, secretário de Turismo aqui de Ilhabela. Ricardo, muito obrigado pela sua participação aqui no Bande Cidade. Obrigado e obrigado por um mês inteiro que a Bande teve presente com a gente aqui. Com certeza foi um mês muito especial para a gente. Obrigado, Ricardo. Depois do intervalo, lançado o novo edital para que a Zona Azul volte a criar estacionamento rotativo no centro de Taubaté e a previsão do tempo. Bande Cidade está de volta em instantes.